Música Meu caro irmão, minha cara irmã, neste carnaval eu tenho um convite especial de fazer. Se você quiser renovar a sua fé e ver um momento diferente de espiritualidade, você é convidado a nós, da comunidade do Setoé, a fazer experiências de carnaval diferentes, participando do Renova-Fé. Esta é a quinta edição deste momento importante para a vida daquela comunidade e todos que participam. Este ano com um nome diferente, Renova-Fé. É o primeiro Renova-Fé, mas o quinto evento da comunidade. Então você é convidado a fazer as experiências de Deus, através da oração, através do louvor, através das pregações, dos momentos fortes de espiritualidade que irão acontecer naquela comunidade. Então, nos dias 27 e 28, agora em fevereiro, na época do carnaval, você tem a opção de fazer um carnaval diferente na sua vida, contando com Cristo e com os irmãos e irmãs do Renova-Fé. Venha participar conosco do Renova-Fé. Que Deus abençoe você e sua família.